Passam por baixo dos ar Navios traineiras e bar Passam por baixo dos mais distantes países Há saudades a partir Há saudades toda a vida Para quem deixou raízes Há saudades a partir Há saudades toda a vida Para quem deixou raízes Trovadores e marinheiros Mercadores e cavaleiros Partiram daqui um dia Passa que nos responde Queixa que no rio se esconde Como é da moraria Passa que nos responde Queixa que no rio se esconde Como é da moraria Pilares da ponte do Tejo Lisboa e terra na que vás Povoada de mil vidas Viva os dias Ora agora Que a vida nunca demora Demoram as despedidas Viva os dias Ora agora Que a vida nunca demora Demoram as despedidas